Bom dia a todos, primeiro agradecer a presença de vocês E mostrar a importância desse evento Hoje eu tenho certeza que se eu tinha chance de conseguir para aqui uma obra Um local decente para a comunidade com relação à segurança Hoje o coronel vai levar e vai ser a Etiolanda E não sabe que realmente não tem estrutura para a polícia militar Então vai ficar muito mais fácil de a gente conseguir essa obra que é importante Para o município e para a polícia Então o recado é simples Nós, de calçado, temos que agradecer muito a Deus E agradecer nosso vereador Casagrande Hoje nós temos um governo que está resgatando a corporação da polícia militar Um secretário que está à frente da pasta, que tem valorizado a corporação Mas ao mesmo tempo solicita ao senhor Que olhe para o interior do Espírito Santo Olhe para São José do Calçado Então nós podemos sim, a partir do momento que o prefeito disse que já doou o terreno na entrada da cidade Nós podemos sim chegar hoje para o governador e falar Nós temos condição hoje de construir uma nova unidade da polícia militar Aqui é um resumo do que nós estamos fazendo no campo da segurança pública Mas a agenda hoje com o prefeito é para a gente compreender as dificuldades Tentar minimizar os problemas e nos comprometer com a nossa capacidade de recursos humanos A nossa capacidade técnica e operacional em atender melhor toda a população de calçado Eu agradeço muito pela oportunidade, estamos à disposição Muito obrigado Prefeitura Municipal de São José do Calçado Juntos, construindo nossa cidade